o Renault Clio AIR a série limitada né Renault Clio AIR série limitada ele vem com painel dando 250 esse modelo vem conta giros de 7.000 RPM lembrando o 7.000 RPM dele não ele não estoura o 7.000 RPM tá ele não vem até aqui ele vai ter no máximo até 5.000 giros aqui ele não chega não é de combustível e temperatura do motor que hoje em dia os carros quase não tem fora as funções cara muita luz aqui né você consegue ver aqui você vai ver a temperatura nessa parte vai aparecer temperatura reserva fluido bateria vamos ligar aqui para vocês verem olha lá e esse carro tá bem bem zero mesmo tá com 121 mil quilômetros rodado o computador de bordo dele aqui ó a quilometragem 350 que a gente rodou aqui ó 31 quilômetros o letra fez 11 lembrando o carro funcionado ligado na cidade rodando igual doido aqui vai tá zerado que o carro já tá parado já tem um termo tá e aí é o seguinte tirei a chave do Renault Clio e essa chave do Renault Clio é uma chave simples mas mas aqui vem essa a função de abrir as portas e fechar ela abre só a porta do motorista com um toque aqui dois toques você aperta duas vezes ele abre o restante das portas e o porta-mala uma vez só a parte do aqui do motorista aqui trava e os vidro sobe ó tá vendo aquela luzinha piscando ali essa luzinha piscando aí pessoal é porque o que acontece na chave essa chave aqui ela vem com uma codificação um chip antifurto então ela não o carro não liga não dá partida sem essa chave aqui perdeu se deu mal e eu só tenho essa aqui velho vem os vidros elétricos nas portas com a caixa de som a maçaneta vem aço escovado estilo esse aço escovado tem parafuso aparecendo aqui aqui não vem o puxador ou parte do puxador aqui e é manual cacete do lado para sair também aqui vem acendedor de cigarro vem esse porta treco com a luzinha que fica aqui quando o painel está acesa ela fica acesa a tranca das portas o vidro traseiro os dois vidros traseiros e a chavinha aqui ó de vidro infantil tá aqui criança ficar mexendo aqui você trava o carro carpete vem aparecendo aqui aqui nada demais freio de mão mostrar para você já das portas de trás os vidros ficam na onde era o antigo rolinho né que a gente fala que é a manivela onde ficava a manivela também aqui vem com aço escovado só que nessa parte aqui já fica o cacete para subir mas ele não 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 sobe nem a pau quando o carro tá para vocês verem quando a gente liga a chave do do carro aparece as horas e embaixo ficava a temperatura esse carro não tá com marcado de temperatura porque que eu digo isso o modo o modelo do marcado de temperatura fora aqui ó tá ele vem marcando bem aqui fora aqui ó ele marca ali tem um pininho que marca a temperatura provavelmente está desligado porta luva não tem iluminação condicionado as funções do ar condicionado farol de milha luz de neblina e do outro lado fica o farol aqui ó tá vendo assim que você liga ele girando a primeira massa né a primeira essa parte aqui o primeiro aqui ó farol de milha farol de neblina farol do carro farol baixo né farol alto farol médio ó luz do painel farol do carro certo aqui você vai ligar farol de milha roda mais uma vez farol de neblina lembrando farol de neblina só sente só uma atrás tá o outro quando permanece apagado olha aí então é esse clio é um clio a r modelo série limitada de 700 unidades feita no brasil é que tá escrito lá né no manual da da renault que foram feitas 700 unidades desse modelo vem com volante em couro esse modelo veio para mim aqui com o volante em couro muito bom o volante ele é um volante simples não volante luxuoso o carro vem completo de tudo luz de cordesia aqui tudo 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 e ao aerofólio certo passar a gravar esse 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 carro agora que é meu né então vou passar a gravar ele agora aqui em diante no canal vai ter muito vídeo desse carro se você curte que renoclio ou principalmente o clio 1.6 16 válvula nervoso tem 115 cavalos no etanóis e 110 cavalos na xerulina né na gasolina que tá caro tá no cheiro mesmo câimbro de marcha vou falar sobre esse carro alternador é do ar condicionado essas nele com valor quanto custa quando dá para manter ele aqui e quanto que eu paguei nesse carro quanto que eu paguei meu irmão quando eu paguei nesse carro quanto custa para manter ele quanto que ele faz quilômetros com um litro na cidade na nas estradas na rodovia tá passando aos poucos para ficar bem legalzinho para vocês poder ver beleza e se vocês não estão inscritos já se inscreve no canal se gostou desse esse clio a ir é a ir pessoal versão ilimitada cara vocês vão adorar esse carro aqui é muito show quem já teve clio ainda mais esse 16 válvula vai adorar para mim eu tô adorando velho tá aqui não falar isso aí não viu então até os próximos vídeos vídeos que segue criosão nervoso viu anda muito e aí 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 A CIDADE NO BRASIL